Agora imagina você tá em casa, de repente, sua casa começa a tremer. Você fala, ué, tá tremendo a casa? Peraí, o chão também tá tremendo? Foi isso que aconteceu em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Teve um tremor. Olha só essa imagem que foi gravada por um morador de uma dessas cidades, né, que mostra o exato momento em que a terra treme. É um tremor. Olha só as pessoas correndo. Você vê alguns países, é comum. No Brasil nem tanto. Tem uma reportagem que vai te contar esse tremor que assustou as pessoas do interior do estado. Este comunicador gravava um vídeo em casa quando, de repente... Caramba! Ele conta que tinha voltado do cinema e resolveu fazer uma gravação para postar na internet. E como deu para perceber, o susto foi grande. Caramba! A sensação é que parece que você tá num voo e quando dá aquela trebitação, né, parece que tá descendo. Foi uma coisa meio que assustadora. O tremor foi sentido em Tupã e em pelo menos mais três cidades da região. Quando o dia amanheceu, não se falou em outra coisa na cidade. Era por volta de uma hora da manhã. Aí ele ouviu um estrondo muito forte. Eu olhei e falei assim, será que é o portão que tá aqui pro portão de... Será que foi o portão que balançou? Eu tava dormindo em torno de uma ou um e pouco da manhã. Eu escutei um barulho danado assim, era a janela chacoalhando, né. No corpo de bombeiros, os telefones não pararam de tocar. Os bombeiros receberam mais de 100 ligações de pessoas preocupadas com o tremor. Mas não houve registro de danos nem de feridos. Alguns bombeiros aí que trabalharam na madrugada relatou que chegou a sentir o tremor de terra. Mas, conforme foi falado, não houve vítimas nenhuma, nem danos em estruturas. Principalmente não chegou ao nosso conhecimento. O Centro de Sismologia da USP em São Paulo registrou o abalo, que atingiu 2,9 graus na escala Richter. E o epicentro do terremoto foi em Tupã mesmo. Em abril desse ano, um abalo bem parecido foi sentido em Marília. O alarme de incêndio da prefeitura, que fica no centro da cidade, disparou. E os funcionários deixaram o prédio rapidamente. Nesse dia, o epicentro do terremoto foi no Chile. Caramba!